Fala galera, Alexandre da Pesquer na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal pronto para o jogo Seja muito bem-vindo ao canal No vídeo de hoje galera vamos falar um pouco dos resultados financeiros aí da Nintendo Que foi liberado no dia de hoje, dia 2 de fevereiro de 2016 E aí, será que a Nintendo vai falir? Eu acho que não hein Espero que vocês curtam esse vídeo Sem mais delongas, bora lá! Então galera, começando aqui esse vídeo Vamos falar então um pouco dos resultados financeiros da Nintendo no ano de 2015 Os três primeiros quadrantes do ano fiscal que já saiu Mostrar aqui para vocês a reportagem que saiu Tivemos que as vendas tiveram uma pequena queda de 3,9% No período que vai de abril até dezembro de 2015 Comparado com o ano anterior Sempre as vendas vão ser comparadas com o seu ano fiscal anterior O lucro operacional teve um aumento de 34,4% Ainda assim, reduzindo as vendas, o lucro operacional ainda teve um aumento de 34% O lucro operacional vai ser toda a receita que a empresa tem Tirando aí os impostos e as taxas que ela paga Então ela ainda teve um aumento no seu lucro operacional No último quadrante que vai de outubro de 2015 Até dezembro de 2015 Então a gente sabe que não é um número tão satisfatório como a Nintendo queria Para um console aí que já está com 4 anos de vida quase Ano que vem ele completa 5 anos Em 2017 ele completaria 5 anos de vida Vamos torcer para que no Nintendo NX isso não se repita Que a Nintendo consiga criar um console que gere novamente interesse pelo mesmo E essas vendas disparem mais 12,6 milhões de unidades A gente sabe que não é um número tão favorável Mas ainda assim a Nintendo consegue vender bem os seus softwares E consegue ter lucros O ciclo de vida aí do Wii U Eles já venderam 79,3 milhões de unidades de jogos De software Já o 3DS teve uma venda aí de 57,9 milhões de unidades no mercado Desde o seu lançamento A quantidade de jogos já vendidos é 264 milhões de unidades O preço do console aí dos jogos é um pouco mais barato Cerca de 40 dólares E também a base instalada já é muito maior Então o Nintendo 3DS tem sido um console muito importante Para segurar os lucros da Nintendo Totalizando aqui 3,6 milhões de Wii U vendidos Durante esses três primeiros quadrantes E 5,8 milhões de 3DS vendidos Durante esses três primeiros quadrantes do ano fiscal Algumas coisas que a gente pode destacar também Que a Nintendo revelou aí nesses resultados financeiros É que durante esse período O lançamento aí do New Nintendo 3DS Do New Nintendo 3DS XL Conseguiram manter o interesse no console No portátil né E as vendas se manteram fortes Foi graças a esse lançamento Então foi uma estratégia interessante Apesar de muitas pessoas terem criticado né Aquele lance de Ah vai ter jogo exclusivo para New Nintendo 3DS Apesar de que a gente não teve quase nenhum jogo Que foi escolhido só dele né Tirando lá o Xenoblade Então foi uma estratégia legal E acho que vai manter ainda o interesse Das pessoas pelo console por mais um tempo Alguns destaques nas vendas de 3DS Tivemos aí Animal Crossing Happy Home Designer Apesar de ser um spin-off da franquia Animal Crossing O jogo teve 2.9 93 milhões de unidades vendidas globalmente Que é um dado alto né Para um jogo que não é da franquia principal Mostrando que Animal Crossing ainda tem sua força E mesmo sendo spin-off vende bem Então parabéns aí para a Nintendo Conseguiu arrecadar um dinheirinho legal Com as vendas dele E outro destaque aí ó Temos Pokémon Omega, Ruby, Pokémon Alpha, Sapphire Apesar de terem sido lançados no último ano fiscal né No ano fiscal anterior Conseguem manter a estabilidade nas vendas São jogos que sempre tem interesse das pessoas Pela força da franquia Assim como Super Smash Bros Que foi lançado para o 3DS Bom, esses são os principais destaques E nesse período aí como eu já falei Foram 5.88 milhões de unidades de Nintendo 3DS vendidas E cerca de 38.87 milhões de jogos vendidas nesse período Com respeito ao Wii U Os principais destaques do ano fiscal foram Splatoon Vendeu cerca de 4.06 milhões de unidades Splatoon foi o hit do Wii U nesse período Teve muito destaque também na Game Awards né Desbancando jogos como Call of Duty Star Wars Battlefront e também Halo Que são jogos aí que tem investimentos altíssimos E Splatoon aí Se você considerar a base instalada do console Vendeu quase um terço da base instalada Então muita gente comprou Splatoon ao redor do mundo Outro jogo que se destacou aí Super Mario Maker Super Mario Maker vendeu cerca de 3.34 milhões de unidades E ainda vai vender mais né Se a gente considerar que o ano fiscal vai vencer em março de 2016 Mario Maker ainda deve alcançar boas vendas até lá E então os principais destaques aí Mario Kart 8, Super Smash Bros. 4.1 e 1 Eles mantiveram as vendas constantes também devido a força dessas franquias Sempre mantém o interesse dos consumidores em alta Um outro destaque aí que foi a estratégia interessante da Nintendo Os amigos Os amigos continuaram vendendo bem durante esses três primeiros quadrantes do ano fiscal né Saiu um estudo aí pra quem não sabe De que os Amiibos ele poderia Se fosse colocado aí por exemplo Em comparação com a Sony vendendo Playstation 4 E a Nintendo vendendo no Amiibo Saiu um estudo interessante que apontava que a Nintendo Comparando aí a Nintendo vendendo no Amiibos Com a Sony vendendo no Playstation 4 A Nintendo tem mais lucros vendendo Amiibos Do que a Sony Playstation 4 Então é uma estratégia interessante dos Amiibos né Visto que a fabricação é muito mais simples Não precisa dar suporte A garantia, localização e envio dos produtos mundo afora Tudo mais tranquilo Então a estratégia dos Amiibos aí Tá sendo muito interessante pra Nintendo E eles venderam aí Cerca de Os Amiibos do tipo Action Figure né Venderam cerca de 20.5 milhões E os Amiibos do tipo Card Venderam 21.5 milhões de unidades Então venderam bem E a Nintendo pretende ainda continuar renovando a lineup dos Amiibos Trazendo mais tipos de Amiibos Mais interações Explorar melhor os Amiibos Pra manter o que ela chama de momento né Manter o interesse das pessoas pelas coleções de Amiibos Pelas compras Tem sido muito interessante pra empresa A Nintendo também aproveitou pra confirmar algumas datas de jogos né E a lineup de jogos que tá chegando aí para o Wii U Vamos ter aí The Legend of Zelda Twinlight Princess HD dia 4 de Março Esse jogo aí tá vendendo bem na pré-venda já Tem mostrado muito interesse dos donos de Wii U O que mostra que ou as pessoas não jogaram nas gerações anteriores Ou as pessoas gostam do jogo e querem jogar de novo O Pokémon que mistura o estilo de luta de Tekken com Pokémon Vai estar chegando no dia 18 de Março É um jogo interessante Eu torço aí pra que venda bem Temos Star Fox Zero que foi adiado né No ano passado e vai estar chegando aí no dia 22 de Abril Torço pra que esse jogo dê uma melhorada também E chegue com gráficos bem bonitos Torço pra que o jogo tenha uma durabilidade maior do que as franquias Do que os jogos anteriores né Você gaste um tempo mais pra zerar o mesmo Que ele possa ter também conteúdo multiplayer online Vamos ver Por enquanto só a torcida Shin Megami Tensei vs Fire Emblem chega em 2016 também Esse jogo ainda tá com uma pegada meio oriental né Eu não sei se ele vai ser tão bem aceito aqui no ocidente Mas ainda não tem data confirmada Mario e Sonic nas Olimpíadas do Rio chega em 2016 E a Nintendo confirmou Reafirmou na verdade Zelda U chegará no ano de 2016 Eu acredito que Zelda U também chegará para a Nintendo NX Mas a Nintendo vai segurar essa informação o quanto puder Para que as pré-vendas do jogo continuem aumentando E quando ela anunciar para a NX o povo vá lá e compre de novo Durante o anúncio aí dos resultados financeiros O Kimishima foi perguntado sobre o Nintendo NX Ele falou que muito em breve devem estar falando do console Então ele deixou escapar aí que não vai demorar muito para a Nintendo estar falando sobre o Nintendo NX Vamos torcer para que seja aí antes da E3 Ou então talvez a gente tenha que esperar até a E3 Que acontece em junho né Se eu não me engano E além disso ele deixou escapar também Ou falou né Que a Nintendo está de olho no mercado de realidade virtual Não ficou muito claro Se ela já estaria trabalhando Estudando isso né Até vazou uma notícia no Wall Street Journal Que a Nintendo já estaria trabalhando Na realidade virtual Mas aí o Kimishima falou assim Estamos de olho na realidade virtual Então talvez eles estejam de olho Já estejam testando alguma coisa Talvez até produzindo algum jogo teste E etc Vamos ver Quem sabe o Nintendo NX não venha com suporte a realidade virtual Ou algum óculos que já esteja no mercado Ou que a Nintendo produza o seu próprio óculos Com uma tecnologia um pouco mais barata Como a gente sabe A Nintendo sempre dá um jeitinho de fazer algo abaixo Do que outras empresas fazem Mas com uma qualidade bacana Então vamos torcer Se você gostou desse vídeo galera Deixa um like aí para fortalecer Compartilhe nas redes sociais Compartilhe com aquele seu amigo Que pensa que a Nintendo está falindo Ou vai falir E fala para ele Não, cara A Nintendo é importante no mercado A Nintendo é importante aí As suas franquias são importantes para o mercado A inovação As coisas que a Nintendo faz pelo mercado Ela se arrisca Mas tenta trazer coisas novas Isso é muito importante para a indústria Então é isso Se puder compartilhe aí Esse vídeo Você vai estar ajudando bastante Se você não é inscrito no canal Pronto para o jogo Eu te convido a se inscrever Se você gostou do conteúdo desse vídeo Se você quer ficar ligado nos próximos vídeos Assine aí as notificações do canal Você vai sempre receber por e-mail E também no celular Tablet, etc As notificações de novos vídeos e lives Mesmo lives surpresas Você vai ficar sabendo na hora Então é isso Convido você a estar participando do grupo do canal Chama Canal Pronto para o Jogo no Facebook A gente sempre está discutindo notícias e outras coisas lá Siga também a fanpage e o Twitter do canal O link de tudo na descrição Eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal Pronto para o jogo Um forte abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau